Eu acredito que é possível ganhar, mas nada é garantido, porque muitas vezes a melhor equipa também não ganha, mas vamos tentar, mais uma vez. Encontram-se na final da Taça dos Campeões Europeus, uma final a seis, todos os melhores jogadores do mundo. Isso eu posso garantir, um dia com a determinação que temos vamos ser campeões europeus. Pode ser já este ano? Pode ser já este ano, pode ser em qualquer ano, porque a nossa equipa é uma equipa de top. É um orgulho de representar o Porto, sendo o Porto uma das melhores equipas a nível mundial. E está, claro, é uma equipa que está sempre a lutar pelo título, desde o princípio. E espero poder ajudar a equipa, embora seja a minha estreia, não quer dizer que vou ter de fazer o melhor e tentar ganhar os jogos todos.